O Labor Med possui instalações modernas e agradáveis, garantindo a satisfação de seus clientes e conta com excelentes profissionais, oferecendo agilidade e confiança em análises. Labor Med No vídeo anterior, a biomédica Natália falou sobre a alergia à lactose. Nesse vídeo, vamos falar sobre a intolerância à lactose, que nada mais é do que a incapacidade do organismo em digerir o açúcar que contém no leite. Os sintomas da intolerância à lactose serão gastrointestinais, como cólica, diarreia, distensão abdominal. Jamais aparecerão problemas respiratórios ou na pele, porque diferente da alergia, o sistema imunológico não será ativado. A intolerância à lactose é dose dependente, então para aparecerem os sintomas vai depender da quantidade ingerida e da quantidade que o organismo é capaz de digerir. O diagnóstico laboratorial pode ser através da coleta sanguínea, que vai ser dosada a glicose antes e após a ingestão de um líquido que contém a lactose. E temos também um método mais novo, que é um estudo genético, que vai identificar se a pessoa tem ou não a intolerância à lactose. Essa coleta não tem o desconforto de uma coleta de sangue, porque serão coletadas células da boca para poder identificar a intolerância. Todos os resultados devem ser avaliados por um médico. O LaborMed possui instalações modernas e agradáveis, garantindo a satisfação de seus clientes e conta com excelentes profissionais, oferecendo agilidade e confiança em análises. LaborMed 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 LaborMed